Gente, começando mais um vídeo de Days Gone apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperta o botão de inscrição para mais detonada platina Bom, gente Eu estou aqui, ó No vídeo passado eu explorei esse Ah, não, não explorei, né Eu explorei, na verdade, mas não chequei o marcador histórico Vamos checar agora, né, o marcador histórico Vamos checar agora o marcador histórico Vamos checar agora nesse vídeo Eu vou fazer isso aqui, ó Local de pesquisa da Nero, vamos lá Outro microgravador Alguém deles vai explicar o proteger toda a Nero Querida Vamos ver se tem mais algum item por aqui Vamos voltar para a morte Na entrada e na saída da caverna Gosta seguir a filha de merda, né? É bem mais complicado que isso Os primeiros indícios mostram que a delineou o doutor E a versão de sobretraços de vermônios está morrendo A homo sapiens foi transturba Ou porra, os vocais de amor Desenvolvendo as isócritas que produziam uma secreção semiviscosa Que transporta vermônios ainda desconhecidos Vou te dizer, doutora, você parece bem aqui Você não entendeu? Sabe como as formigas, copinhas, abelhas Vespas Sempre sabem o difícil Como achar as trilhas que vão até a confeia? Como eles fazem? Acha plaquinhas de trânsito por aí? Não, claro que não Eles usam ver o corpo escravo Vamos lá Vamos pra cá Eu concordo, eles cagam por tudo Então, sigam o cheiro Tem gasolina aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nessa cabana aqui Tipo, garrafa Estou precisando de garrafa Caralho, ah, tem uma garrafa aqui Esse aqui Esse aqui molho tomando banho Não, 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 não Não, 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 não Ah, que interessante Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até O próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau